E aí meus amigos, esse vídeo são os highlights da Endurance que nós fizemos pela equipe, ai que delícia, curte aí Toda a equipe, ai que delícia, tá lá, tá em último Partiu, largados do P1 aqui rapaz Ei, o Kurt rodou, olha lá, olha lá Passou reto o Kurt O Bruno Seeger tá perguntando qual é a configuração pra rodar o R-Factor Ih rapaz, o Celeron D ao menos vindo aí, olha Olá, nosso colega de... não, é o Kurt Mas por que eu deixei ele passar? Olha que folgado Bom, deu mais uma volta, então you're in fifth place is the final lap Vamos buscar Última volta, briga nossa com o Esteves que estava em quarto colocado e nós estamos em quinto Foi agressivo demais nessa curva e acabei perdendo o controle Se você perdeu a live, a transmissão ao vivo desta corrida não tem problema Você pode assistir a ela gravada clicando no link aí na descrição Pois as lives ficam gravadas no canal GamerGamer no YouTube E se você quiser correr contra mim ou na minha equipe, ai que delícia Nesse campeonato que está em desenvolvimento você pode correr sim É só entrar em contato com o Eduardo Silvestre ou com a Superliga eSports Os links também estão aí embaixo Vem pra equipe aí, que delícia E vamos junto no R Factor 1 Um game simulador de automobilismo virtual Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal GamerGamer Um game simulador de automobilismo virtual